No barzinho da esquina, vendem morte baratinho Um real, uma dose, até chora um pouquinho Na maior a vigilância, na maior a demasia Eles bebem todo dia, espanca a família Elite já liberou, então o álcool aqui é lícito Ainda é normal, mas ainda é crítico E o governo não quer saber de nada Ganha com corrupção, propina e cachaça Não demora muito, um dia liberar Pode ouvir e anotar que eles vão querer ganhar Porque a sociedade, que contraditória Impressionando o maconheiro, me enquadrando toda hora Se marcar o 33 e te deixar na gaiola É vários que não fuma, já matou e tá aqui fora É isso